Red Bull está ilegal, esse é o rumor da vez que surgiu no Grande Prêmio da Hungria através de um narrador espanhol, vamos falar sobre isso agora. Super promoção de dia dos pais na paddock BR, em compras acima de 300 reais você leva mais uma camiseta para o seu paizão. É só colocar os produtos no carrinho e quando somar em 300 reais você adiciona mais uma camiseta e lá nos cupons, no espaço de cupons você coloca o cupom PAIZÃO. Aí você vai ter o desconto da outra camiseta que foi adicionada posteriormente e também do frete grátis. Se você fizer compras abaixo de 300 reais então coloca o cupom RESSACF1. E tem jogos e gift cards na Instant Gaming, entra lá você que gosta de Xbox, Playstation, PC, jogos, gift cards e tudo mais na Instant Gaming para você pelos melhores preços. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci. Pois bem, nós temos o grande rumor da vez que vocês estão me cobrando muito para falar sobre isso e eu disse que ia buscar mais informações para poder falar exatamente o que está acontecendo, se é que existem muitas informações sobre esse caso. E aí eu fui atrás e aconteceu basicamente o que eu já esperava, nós ainda não temos muita coisa. Então o que está rolando para você entender? Durante a sessão de treino livre na sexta-feira, agora para o Grande Prêmio da Hungria, o narrador Antônio Lobato, que é respeitado lá na Espanha, um narrador respeitado, que tem muitos seguidores e é um cara que obviamente comenta a Fórmula 1 já há muitos anos e por vezes solta informações, afirmou durante a transmissão, se eu conseguir baixar aí o vídeo do trechinho dele, que inclusive tem lá no McLaren News no Twitter, eu vou colocar para vocês agora se eu conseguir baixar o videozinho. Bom, tendo passado ou não o vídeo aí para vocês, basicamente ele fala o seguinte, que foi falado para ele através de duas equipes diferentes da Fórmula 1, ele conversou com pessoas de duas equipes diferentes e eles estão convencidos de que a FIA pediu para a Red Bull mudar algumas partes. E então essa queda de performance é porque algumas equipes encontraram irregularidades na Red Bull e a FIA foi lá, confirmou e pediu para retirar. Não foi falado quais são essas partes, não foi falado quais equipes, não falaram nada muito além disso, só soltaram essa bomba aí no ar. Bom, primeiro eu vou trabalhar como se fosse um rumor, porque é o que nós fazemos aqui no canal, nós sempre damos a notícia pelaquilo que ela é, ela não foi confirmada, então é rumor, se fosse confirmada eu colocaria em notícia. Trate como um rumor. É um rumor impossível de acontecer? Com certeza não. Porém, até o momento, a gravação deste vídeo, dia 24 de julho de 2024, nós não temos mais informações. Inclusive começaram a surgir rumores aí em cima desse, de que seria suspensão ou algo assim. O nosso amigo Thiago, do Fórmula Brum, até vai fazer uma live, ele ainda não fez, ele vai fazer no momento da gravação deste vídeo, se eu não me engano, na quarta-feira mesmo, falando sobre o assunto e ele pontua algumas coisas interessantes no post que fez chamando para a live, que são o seguinte, primeiro que o carro da Red Bull passou por uma completa inspeção lá na Austrália e não foi achado nada. E posteriormente, toda vez no parque fechado, você tem a inspeção dos carros, inclusive na suspensão, e não acharam nada. Então, esse negócio de suspensão ativa, tal, dificilmente vai ser, porque num primeiro momento não é achado nada de regular no carro da Red Bull nas inspeções. Então, esse rumor já perde muita força. Mas eu recomendo que você assista a live do Thiago lá no Fórmula Brum, independentemente de você, se você ainda vai assistir, porque não lançou ou se já lançou, vai lá e dá uma olhada, porque vale a pena, o Thiago sempre traz explicações muito legais da parte técnica. O que interessa aqui pra gente é o seguinte, isso caiu como uma bomba na comunidade de Fórmula 1 como um todo. Todo mundo começou a falar isso no mundo inteiro, pra você ver como esse Antônio Lobato tem força. É algo parecido, claro, dadas as devidas proporções, porque aqui nós já vamos entrar numa coisa comprovada e tudo mais, ao que o Reginaldo Leme fez lá no Grande Prêmio, foi da Bélgica em 2009, não vou lembrar agora se foi Bélgica, em que ele fala do Singapura Gate, quando ele solta pro mundo inteiro a bomba. Então, se a gente colocar dentro das devidas proporções, é mais ou menos isso. Você tem um comentarista, um narrador, entregando uma bomba ao vivo durante uma sessão da Fórmula 1. E aí o mundo inteiro fica sabendo. E por que as pessoas estão acreditando tanto nesse rumor? Bom, se você pegar os dados da temporada 2024, você vai ter uma explicação razoável do porquê. Nas primeiras 5 corridas da temporada, a Red Bull venceu 4 Grandes Prêmios, só não vencendo a Austrália, que foi vitória da Ferrari. Só que depois disso, a Red Bull só venceu mais 3 corridas. E é aí que tá o detalhe, porque de Miami em diante, você tem McLaren, Mercedes e Ferrari vencendo corridas. E a Red Bull passou a vencer apenas 3, e dessas 3, você pode até dizer que uma ou outra foi ali mais na estratégia e tal do que na performance pura. Lembra que, mais uma vez, eu vou tocar nessa tecla. Lembra que eu tenho colocado pra vocês todo pós-grande prêmio o gráfico de performance das equipes? E tem corrida que a McLaren é mais rápida, tem corrida que a Mercedes é mais rápida, teve corrida em que a Red Bull foi mais rápida. Então, começou a ter uma oscilação de Miami pra cá. Só que nas últimas 3 corridas em especial, a Red Bull não teve o mesmo ritmo das suas concorrentes. E isso começou a ser preocupante para a própria Red Bull, porque eles não ficaram mais somente um pouquinho atrás da McLaren. Eles têm ficado muito atrás da McLaren no ritmo puro, e também atrás da Mercedes. Olha só que interessante isso. Então, a Red Bull perdeu um espaço muito grande. Sem contar que, desde que buscaram implementar atualizações no seu carro, se não me engano, colocaram no Japão e em Imola, e depois agora em Silverstone e Hungria, o carro não tem respondido bem a essas atualizações. O Christian Horner fala que na última atualização agora da Hungria, tudo foi conforme o planejado. Só que, ainda assim, não foi o suficiente para bater de frente com as principais rivais. Então, das duas, uma. Ou os upgrades da Red Bull não estão surtindo o efeito que eles esperavam, que aí a gente entra naquele mérito de correlação, né, que tanto falamos da Mercedes, por exemplo, ou às vezes da Aston Martin, o que pode acontecer, ok, é normal, acontece na Fórmula 1, ou então até estão gerando os dados que eles gostariam. Só que McLaren e Mercedes estão conseguindo evoluir mais ainda, fazendo um melhor uso do seu tempo de desenvolvimento de CFD, túnel de vento, enfim, das simulações que têm direito. Essas duas opções são as mais plausíveis no momento. Pode ser que tenha essa terceira opção da Red Bull, na verdade, ter tido peças ilegais descobertas pelas outras equipes, e aí a Fia pediu para tirar e eles perderam performance? Pode ser. Só que está sendo uma queda de performance muito gradual. Não está sendo aquela coisa que, nossa, nesse GP descobriram uma maracutaia no seguinte, então eles caíram muito. Está sendo aos poucos. É como se você tivesse uma Red Bull que não consegue evoluir, com as outras evoluindo, e então a Red Bull ficou ali quase que num platô e as outras foram subindo, gerando essa mudança na ordem de forças que agora, nas últimas três corridas, nós podemos dizer que é McLaren, Mercedes e Red Bull. Mercedes e Red Bull muito próximas, só que a McLaren despontou claramente como a principal força, e na Bélgica fica até difícil agora fazer uma previsão, a gente vai conversar sobre isso posteriormente num outro momento, num outro vídeo. O detalhe é, a queda da Red Bull em performance de Miami para cá, principalmente nas últimas três provas, em que ela ficou muito atrás na disputa, somado ao que foi falado pelo Antônio Lobato, gera no público uma expectativa de entender o que está acontecendo. E claro, que uma equipe como a Red Bull, que é muito midiática, uma equipe que sempre está envolvida ali numa coisa ou outra, numa polêmica ou outra, é claro que as pessoas vão buscar aproveitar isso para falar que é necessariamente alguma coisa errada, sendo que pode ser simplesmente um efeito Aston Martin aí. Quanto mais você traz upgrades, pior o carro fica. Pode ser esse efeito, assim como foi com a Mercedes também até o início desse ano. Então, vou repetir para vocês. Pode ser um carro ilegal? Pode, só que no momento, pesquisei e tudo mais, nós não temos nada além da fala do Antônio Lobato. Pode ser que daqui a pouco seja comprovado, pode ser que durante as férias os portais estejam segurando aí para esse período de férias, que geralmente é mais parado, para soltar uma bomba, olha só, a Red Bull foi pega e tal. Pode ser? Pode. Pode ser sim. Eu não duvido, tenho anos e anos acompanhando o Fórmula 1 nesses sites e tudo mais e eles tendem a deixar aí para o período das férias uma coisa ou outra. Mas num primeiro momento, eu devo dizer para vocês que o que nós temos é apenas a fala do Antônio Lobato de que duas equipes estariam convencidas, ou seja, não foi nem que essas duas equipes tiveram confirmações da FIA, mas elas estariam convencidas de que a Red Bull teria partes ilegais e a FIA pediu para remover. E se isso aconteceu, então a FIA jogou para debaixo dos panos, assim como fez com a Ferrari lá em 2019, falando, não, deixa isso quieto, a gente não vai entrar muito no mérito e vamos fingir que nada aconteceu. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!